Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre esse tipo de trena aqui. Essa é a trena de fibra de vidro. Não sei se vocês já ouviram falar, se conhecem ela, mas eu vou tirar uma dúvida bem básica. Qual a diferença entre uma trena de fibra de vidro e uma trena comum? Antes de eu falar sobre isso, não esqueça de se inscrever aqui no canal e dar um curtir neste vídeo. Bom gente, essa daqui então é uma trena de fibra de vidro. É uma trena mais maleável, vou abrir ela aqui para vocês verem. É uma trena que se você soltar ela, ela parece uma fita métrica, ao invés daquela fita da trena comum, que é uma fita metálica e você puxa ela, ela é bem durinha, ela pode até quebrar de tão dura que ela é. Essa aqui então é uma trena aberta de fibra de vidro. Vou falar para vocês o que está falando aqui na caixa. Ela é uma fita de alta resistência, resistente à umidade e variações de temperatura, ou seja, vocês podem utilizar tanto frio quanto calor, porque vocês vão acabar colocando no chão ou colocando em algum objeto que esteja ou quente ou frio. Então ela é resistente a isso, porque às vezes por ela ser fininha as pessoas têm essa dúvida. Manivela de recolhimento da fita, clipe metálico na ponta da fita, então ela tem a pontinha de metalzinho ali para ficar mais durinha, mais consistente. Largura da fita 12,5 milímetros, ou seja, são 12 centímetros e meio, e ela tem medidas em milímetros e em polegadas. Eu vou abrir ela aqui para vocês verem rapidamente, mas para vocês entenderem, gente, a maior diferença de todas é a diferença entre uma trena de fibra de vidro, o material que ela é feita, de uma trena metálica. A caixa é nova, então é dura a gente abrir. Essa daqui é a trena de fibra de vidro. Olha como ela é. Quando você puxa ela aqui, ela é bem molinha, ela parece uma fita mesmo, igual eu disse, uma fita métrica, né? Então ela é bem molinha. Então o que eu estava falando para vocês, a diferença de uma fita dessa para uma fita de uma trena comum, é que se você for utilizar em um local aberto, vamos pensar em um pasto, um terreno, algo assim, então um tempo chuvoso, um tempo nublado, a trena comum, ela é feita de metal, ela atrai o raio, ela atrai essa energia. Então é perigoso vocês utilizarem esse tipo de trena nesses lugares. Essa fita não, ela é só uma fita. Essa fibra aqui não atrai nada, não atrai nenhum tipo de energia. Não tem problema em um raio ou se tiver um poche, algo perto, que tenha problema dessa energia pegar aqui na fita. Então não tem esse problema. Então por isso a segurança de vocês utilizarem essa fita. Outro caso também é o fato da utilização. Como ela é molinha, ela é muito mais prática de você esticar ela. A metragem dela é maior. Então uma trena metálica, você vai utilizar ela ali até 10 metros. Muito dificilmente vai encontrar uma trena maior que 10 metros. Essas aqui não. Você vai encontrar ela tanto de 10 metros, tanto de 20, 30, 50, 100 metros. Ela não tem uma pequena variação de medida não. Ela tem uma ampla variação, tá? Como ela funciona. Se eu puxar aqui e girar, ela vai girar e vai fechar ela aqui, tá? Então eu deixei ela fechada. Aqui eu soltei a fita. E aqui eu estou enrolando ela de novo, tá? Ela é muito prática de utilizar. Bem facinho mesmo. É só aqui a questão da manivela, da trava dela. E puxou aqui, destravou e enrolou ela. Então é muito fácil de mexer, tá? Bom, gente, espero que eu tenha tirado essa dúvida principal pra vocês. Que é sobre essa questão da diferença entre uma trena de fibra de vidro e uma trena comum. Essa é a maior dificuldade de entender sobre qual você deve comprar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu trago mais nas próximas semanas. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.